Oi gente! Hoje eu trouxe um vídeo bem legal pra vocês, é de mitos e verdades sobre silicone. Algumas pessoas mandaram perguntas diretamente pra mim no snap e não quiseram deixar comentários no youtube, eu acho, até por ser um assunto um pouco íntimo, né? Então eu vou trazer aqui pra vocês, sem citar nomes, tá bom? Pra quem caiu de paraquedas no canal, neste vídeo, eu já tenho uma série falando sobre silicone, a minha experiência, então é legal a gente saber como que funciona antes de colocar, e também quem já colocou, né? Pra saber como é que aconteceu com a amiga, então eu espero que vocês deem uma olhadinha, vou deixar linkado aqui no vídeo pra vocês. Então vamos lá pra primeira. É gelado? Gente, o silicone não tem nada de diferente, o corpo, o nosso seio vai ficar na mesma temperatura corporal, então não tem nada de gelado não, a não ser que esteja aquele frio, né? Super abundante, tipo, o seu bumbum não fica gelado, às vezes? Então, o seio, se tiver muito frio, pode ser que fique, mas não tem nada a ver esse negócio aí de ficar gelado não, o resto do corpo quente e o seio gelado, nada a ver. Próxima. Ao toque, tocar, pegar, sentir, parece um plástico? Eu tenho que rir, porque, gente, são perguntas íntimas, né? Então vamos lá, ao meu ver, ao eu me tocar, eu não percebo isso, não tem nada de plástico, é uma coisa totalmente normal, inclusive fica bem normal, não sei se ligaram pra vocês, é normal. Então essa pergunta aí vai depender da prótese da pessoa, né? Mas no caso a minha, eu acho que tá muito normal, não tem nada de plástico, não. Próxima. Perde sensibilidade? Sim, gente, isso daí não posso mentir pra vocês. Então, assim, você perde a sensibilidade no início, então você sente aqui em cima, mas normalmente aqui embaixo, que é onde mexeu mais, assim, com a estrutura, a gente perde sensibilidade, sim, eu perdi. E hoje eu já recuperei praticamente 100%. Tem um pedacinho, assim, que eu passo a unha e sinto só uma... um leve toque, sabe? Então ali ainda tem um pouco... perdeu um pouco, ainda não tá 100%, mas o restante eu sinto normal. Então minha sensibilidade tá, digamos que 90% já. Outra dúvida é se poderei amamentar. Isso eu não tenho como falar da minha experiência, né, gente? Mas o meu médico falou, e eu também olhei bastante na internet a respeito disso, que a maioria das próteses de hoje em dia não alteram nada na amamentação. Então se o corpo produzir, os seus hormônios produzirem normal o leite, né? Fazer o processo normal, não vai ter problema nenhum de amamentar seu bebezinho. A próxima, então, é se tem uma chance de desenvolver câncer por conta do silicone. Gente, de maneira alguma você tem mais chance por conta disso. Você tendo a prótese só aumenta a sua chance de descobrir mais cedo se você tem ou não câncer de mama. Por quê? Normalmente as mulheres fazem o autoexame, né, em casa mesmo. Mas aquele exame no laboratório é pouca parcela da população, né, feminina, que faz todos os anos. E quem tem a prótese faz esse acompanhamento mais de perto, sabe? Normalmente todo ano faz um exame pra saber se tá tudo ok. Então se tiver alguma coisa, ela vai descobrir, né? E as outras, conforme eu falei, não fazem esse exame. Então às vezes demora um pouco mais pra descobrir. Então de maneira alguma você vai ter câncer por conta da prótese. Não aumenta a chance não, gente. De jeito nenhum. E a próxima e última pergunta é se as próteses têm prazo de validade. Então isso é uma questão assim um pouco mais ampla, sabe? Eu pesquisei bastante e também eu conversei com o meu médico, né, quando eu fui colocar. E é o seguinte da parte dele, tá? E também com relação às pesquisas. Que não existem dados científicos que comprovem que ela tenha uma data limite. Ou que ela vai durar 10, 15, 20 anos, tá? Isso não tem. Mas, normalmente deve-se fazer um acompanhamento porque a prótese pode dobrar, pode enrugar, pode acontecer algumas coisas. Mas, normalmente, eles dão essas garantias, né? As próteses. No meu caso, o meu médico falou que ele não coloca nenhuma garantia. Tipo, ah, Alana, você não vai precisar trocar sua prótese até o fim da sua vida. Não tem isso. E também existe a lei da gravidade. Ele me explicou isso. Ele falou assim, Alana, existe a lei da gravidade. Então, vamos supor que você está lá com seus 60 anos, né? O seu seio vai descer e a prótese, ela vai ficar paradinha. Então, possivelmente, você terá que fazer alguma cirurgia pra talvez levantar um pouco mais o seio. Então, a gente não sabe. É uma coisa que tem que se acompanhar. Pode ser que não precise trocar. Pode ser que precise. Então, é uma coisa de se acompanhar. Então, o prazo de validade não é estabelecido neste caso. Eu sempre gosto de lembrar vocês que essa é a minha experiência. Eu sei, eu tenho amigas que já... O médico delas falaram que a prótese é pra vida inteira. Então, depende muito do caso, gente. Eu coloquei uma prótese, elas colocaram talvez outra. Então, não tem como seguir se... É um parâmetro diferente, né? De análise. E... Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um pouco diferente. Eu acho que eu esclareci algumas dúvidas das pessoas que tinham mandado também lá no Snap. E quem está chegando no canal, espero que tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui abaixo. Dúvidas que eu posso ajudar vocês. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Também de se inscrever no canal. Um grande beijo e até mais. Tchau!